Música Olha o sucesso nosso aí hein CD de aceitação falando de amor Era morador do sertão, barca de calor na bola do interior Mas se mora na cidade procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o jeito que ela me olhou Começando a se encontrar e ainda se mamou, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade filha do doutor, eu sei que você contra o nosso amor Não se confunde, nega, desiste e não vou, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade filha do doutor, eu sei que você contra o nosso amor Não se confunde, nega, desiste e não vou Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o jeito que ela me olhou Começando a se encontrar e ainda se mamou, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade filha do doutor, eu sei que você contra o nosso amor Não se confunde, nega, desiste e não vou, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade filha do doutor, eu sei que você contra o nosso amor Não se confunde, nega, desiste e não vou Olha o sucesso Olha o meu da mulher, o meu patrão é bim E eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou